Não, você não precisa, eu que eu, né? E falando em envolvimento, foi só a música que te alavancou, que te estourou, te jogou pro mundo, né? Foi. Como é que rolou isso aí? Então, envolvimento rolou, envolvimento primeiramente não ia nem, nem pra internet. Acontecer. Não ia nem acontecer, ia ser um negócio que ia ficar lá só com os amigos mesmo, só que Mirella, né? Como, Mirella sendo Mirella. Mirella, Tabacuda. É, Tabacuda, a Tabacuda sendo a Tabacuda. O que é Tabacuda? Estava com uma pessoa boba, que ri de tudo, que tira onda com todo mundo. É uma Mirella da vida. Sim, tipo nós. Tu, é tu, é eu, é todo mundo, né? Aí Mirella foi, Mirella sempre gostou de escrever música pra todos os amigos dela. Ela falou, pá, eu vou escrever uma música pra tu e tu vai cantar. E eu sempre fui sem vergonha na cara, eu falei, ah, eu canto. Aí ela escreveu lá em envolvimento e tudinho, e ela botou pra eu cantar. Aí a gente entrou dentro do guarda-roupa, eu entrei dentro do guarda-roupa dela, botei um fone lá dela e comecei a cantar. Ah. Aí ela falou, a gente vai fazer o clipe, só que eu não vou botar pra ninguém, só vai ser pra gente mesmo, pros nossos amigos, que a gente estiver triste, a gente quiser dar risada, vai lá ver. A gente gravou o clipe tudinho, fez a música, a gente conheceu... Que ela que escreveu tudo. Ela que escreveu. A gente foi ser um amigo nosso, que é o DG, um beijo. Ele que... E aí, DG! Isso que é uma sal de fecho, esse é o DG? Esse é o DG. Ah. O DG trabalhava com o quê? Ele é DJ. Ah, tá. Sempre foi DJ. Aí a gente foi lá no estúdio dele, eu fui escondido da minha mãe. Mãe, não assiste essa live, por favor, não me embata. Fui escondido da minha mãe. Pulei a janela de lá da minha casa, fui escondido dela. Pra gravar. A gente gravou essa música. Depois de um tempo, a Miri, ela gravou na câmera lá que ela tinha. Gravou o clipe, né? Que é o clipe eu na bicicleta, tudinho. Esse clipe é muito bom. É muito bom. A Miri, ela já tem uma mente... Ela já é pra frente, né? Ela já é pra frente, ela tem uma mente de empresária. Entendedora, ela é pra frente. A gente gravou esse clipe tudinho. Aí ela falou, eu vou soltar no YouTube. Só que ela botou lá no privado. Aí faltou internet, o Wi-Fi caiu, do nada. E a gente ficou, meu Deus, e agora, senhor? E agora? Aí apareceu uma barata. Juro por Deus, apareceu uma barata em cima do roteador. Essa barata apareceu no roteador, a internet voltou. A internet voltou, carregou o vídeo, subiu no YouTube. Será que é um sinal de Deus? Acho que era um sinal de Deus. Uma barata. Sim, aí apareceu no roteador. Isso que começou muito certo. É, muito certo. Aí apareceu a barata no roteador, depois ela sumiu. Aí quando carregou o vídeo, ela sumiu e a internet voltou. Ficou sem parar. Passou, acho que, o dia todo sem parar, sem pegar. Aí, depois de um tempo, a gente foi dormir. A gente dormiu. Quando foi no outro dia, um monte de repórter na nossa porta. Caralho. Um monte de gente na nossa porta, a gente saía na nossa casa. E você morava onde? A gente morava em Recife, em Jabotão de Guararapes. Na que cidade? Jabotão de Guararapes. Jabotão de Guararapes. Isso é, tipo, interiorzão do Recife. Não, é Recife mesmo. Recife. É Recife mesmo. É a capital. Aí a gente foi, a gente saía pra comprar pastinha, comprar as coisas. Fazendo essas coisas, né? Que a gente... A gente não sabia. Vocês são rolezeiras. Vocês são do rolê da vida. Aí, do nada, um pessoal pedindo pra tirar foto comigo. Tirar foto com Mirela. Aí Marielle, né? Que é a irmã de Mirela. Ela chegou assim e falou. Paloma, ela tava tirando onda comigo. Ela, Paloma, tem umas meninas aqui que quer tirar foto contigo. Só que ela tava zoando. Mas isso, quanto tempo depois que vocês expulsaram o vídeo? Acho que uns dois dias depois. Dois dias? Aí, Paloma, tem uma menina aqui querendo tirar foto contigo, zoando. Aí eu falei. Oxi, eu tirei um bocado de foto. Eu vou tirar foto com ela. Aí eu fui. E onde a gente ia, Lucas? Tava todo mundo escutando nossa música. Todo mundo. Eu ficava pensando. Meu Deus, isso deve ser piada. Acho que o povo tá botando. Só pra botar mesmo. Aí pronto. Aí Mirela fez... Aí estourou tudinho. Mas assim, pra ela chegar nesse de querer gravar uma música com você. Você já tinha essa pira da música? Você gostava de cantar? Ou foi só uma zoeira de amiga? Então, eu cantava na igreja, né? Ah, tá. Eu cantava na igreja. É um bom começo. Todas as grandes popstars aí, a galera do Airbnb, ó. Vocês começaram na igreja? Eu cantava na igreja. Carreira internacional? Será? Imagina. Será? Imagina. Eu primeiro tenho que aprender a falar português, né? Pra depois falar o inglês. Precisa. Porque a minha dicção já não é boa no português. Mas no inglês. É aqui, ó. Google Coisa. Já fiz uma viagem interessante. Pessoal, no Google Tradutor. Bota na versão de áudio e vai. Pronto. Aí, a gente... Eu cantava na igreja. Mirela também. Mirela e Marielle cantavam na igreja. E ela sempre foi de tirar onda com a cara dos amigos dela. Ai, duas gostam muito de rir. Sim. Aí, ela falou, vou fazer uma música. Eu fiz, tá bom. Eu era... Do grupo dos amigos, eu era a que menos tinha vergonha na cara. Se falasse assim, ó, vai ali no sinal e fica de cabeça pra baixo. Eu ficava. Aí, ela foi, criou essa música. Aí, eu fui lá e cantei. Mas tem um detalhe. Minha mãe, minha mãe, ela ficava muito no nosso pé. Ela falava, vai, eu não quero que minha filha seja palhaça. Ela ficava brecando isso. Brecando da gente postar o vídeo. Não sabia quem ela tava criando. Ela, eu não quero que poste esse vídeo. Eu não quero que faça isso. Ela até brigou com as meninas. Ela, por que vocês não vão? Por que vocês não se pintam? Ah, porque vocês fizeram tudo a maquiagem coloridona e tal, não sei o que. Vocês chegaram a mostrar pra ela antes o vídeo? Não. Não, a gente não mostrou nada. Ela viu num dia que soltou mesmo. Quem que editou o vídeo? Mirela. Ah, ela fez a música, gravou e editou o vídeo. Mirela fez a música junto com Marielle. Mirela e Marielle gravou o vídeo. Mirela e Marielle editou. Mirela subiu no YouTube. Foi tipo, eu fiquei tipo, oxe, do nada, velho. E por que elas escolheram você pra cantar? Não sei. Por que, Mirela? Me responde aqui. Mirela, se tiver aqui assistindo a gente, que eu sei que você tá assistindo, manda aqui no WhatsApp agora, porque eu não posso colocar você em áudio e vídeo, porque a gente tem, né, burocracias a cumprir. Mas escreve que eu posso ler aqui.